E aí, malandro, como você tá? Ganhou na loteria, resolveu casar Brincadeira, tio, quanto tempo faz de você sumir? Chega aí, rapaz Puxa uma cadeira, desce outra garrafa Eu tenho puta louco e o calor não passa Eu tenho puta louco e o calor não passa Dá porque é pouca chuva, vem, fica tudo alagado Difícil acostumar, tô ficando acostumado Tá ruim? Tá bom, sem novidade De plantou, de escórdia, vai colher maldade Pra chegar com o time, tem que ter swing Pra chegar com o time, tem que ter swing DJ Roger Vai E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti